Bem-vindos a Rolante! Localizada no Vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul, é uma charmosa cidade conhecida como a Terra da Cuca, devido à tradicional produção desse famoso doce de origem alemã. Colonizada por imigrantes alemães e italianos, Rolante guarda traços dessa rica herança cultural, visíveis na arquitetura, gastronomia e festividades locais. A economia local é diversificada, com destaque para a agricultura, especialmente o cultivo de hortifruti-grangeiros, e para o turismo, que vem crescendo graças às suas paisagens exuberantes e ao acolhimento caloroso de sua comunidade. Hoje, daremos valiosas dicas de hospedagem, alimentação e visitação nessa cidade que nos surpreendeu do início ao fim. Fala, galera do YouTube! E aí, galera! Tudo certo? Back Trip na área! E hoje nós vamos fazer um turismo na nossa região! Nós vamos pra... Rolante fica a mais ou menos 160 quilômetros da nossa cidade, Caxias do Sul, né? Então a gente saiu de casa, era umas 7 horas, 7 e pouco. Só que hoje, como é feriado, e aqui, essa estrada pra chegar em Rolante, ela também é caminho pra praia. Então o pessoal da região metropolitana de Porto Alegre também vem por esse caminho, tá bem congestionado. Muito trânsito, tudo parado. E nós vamos ficar hospedados na Casa Tunholi, que é uma casa na região rural. Estamos ansiosos, porque essa cidade, ela tem um turismo rural, ela tem muitas cachoeiras, muitas trilhas, tem o Caminho das Pipas, que é cheio de vinícolas e estamos loucos pra conhecer. Vem com a gente, vem assistir o nosso roteiro. Se você é da região e quer passar um final de semana em Rolante, siga o nosso roteiro, que eu tenho certeza que você vai adorar. Taca-lhe pau na banqueira. E o Bruno fica, ele fica tri feliz quando ele vê uma estradinha assim de chão. Eba, papai, 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 não clicar, papai. Eu vou lá quando eu clicar, papai. Porque o Bronco era um carro, conta pra pessoal que o Bronco era um carro da cidade. É, o Bronco era um cavalo que morava dentro de um apartamento. Isso aí. E agora ele está tendo atividades, ele está tendo uma vida, uma vida campeira. Olha aqui. É. Deixa eu fazer vídeo aqui. Casa Tunholi, estamos chegando. Rolante, nós chegamos. Vamos desbravar essa cidade. Aqui? Aqui. Aqui. você não via nada aqui né não era gramado assim era feio a vegetação era feia e daí a gente pegou e isso foi no ano passado a gente começou mesmo a arrumar aqui a cortar grama em a gente se mudou para cá em outubro ali em novembro a gente começou a cortar grama e até então era acima na coxa assim ó de mato então mesinhas de cabeceira também suficiente para colocar ali uma água o celular para carregar as tomadas dos dois lados quem tiver aqui desse lado vai controlar funcionar aham aqui também dá pra não precisar levantar para pagar a luz pode ir passando para aqui que nem eu falei pensando na questão de experiência às vezes você viaja lava o cabelo quer secar não quer levar de casa às vezes é um trambolho seu secador termos um secador aqui a luz aqui que ilumina o é a gente pra se maquiar a cara é verdade aqui no detalhezinho pra você pode pendurar essa toalha depois de tomar banho uma roupa e sei nossa que linda tamanho suficiente pra você tomar banho bem aham nicho para colocar a não é super importante né sabonete já tem um sabonete ali gente já tem aqui olha aqui olha só cotonete que a gente nunca leva cotonete né toquinha de banho aqui também tem sabonete suporte né porque a gente também eu sinto falta também eu também muitos lugares não tem uma superfície mulherada leva maquiagem e isso agora tem trambolho é verdade precisa apoiar em algum lugar então tem o chuveiro aqui para apoiar as coisas aqui se precisar então acho que é isso se você gosta de um banho sem ter aquela luz gerenta você pode apagar aqui e o chuveiro é a gás então é bem quentinho dá para vir no inverno né exatamente temos um fogão de duas bocas é para quem quiser a frita um ovo com água natural e gelada torneira sai também água quente fria isso aqui também super importante né a esponjinha prontinha preparada se fizer alguma coisa quiser lavar a louça né deixar tudo esponjinha nova ali tu não precisa trazer de casa muito obrigada vamos vamos curtir né vamos aproveitar vamos conhecer essa cidade linda e aproveitar essa cabana maravilhosa feita com todo cuidado com todo carinho né para receber os seus hóspedes já estamos em rolante já chegamos na nossa cabana ela é maravilhosa e agora a gente vai já estamos na hora do almoço depois vamos conhecer as vinícolas e hora do nosso curar adicional brinde né galera eu tenho você que vou colocar aqui um dia eu tenho um exercício e vou fazer um semana brinde né e agora vou abrir agora eu tenho aqui a luz do meu chão agora eu tenho um exercício e eu tenho um salão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É uma rampa para a gente voar dias a delta. Para quem gosta de fazer esse tipo de esporte. Agora a gente acabou de entrar. Vamos conhecer lá dentro. Aqui ainda é o estacionamento. E já dá para ver. Estamos bem alto. Subimos um morrão. Meu Deus. E agora a gente vai ali para conhecer o camping. A parte ali de dentro. Tem camping. E tem o espaço a rampa. Deve ter alguma coisa de conveniência. Também pelo que eu vi. Porque tem bastante gente aqui. E agora a gente vai ali conhecer. E vou mostrar para vocês. Muito bonito. E alto, gente. Quanto a gente subiu? O que tu falou? A gente está a 840 metros aqui. Eu acho que o rolante fica quase no nível do mar. Depois quando a gente descer. A gente vai ver direitinho. É mais alto que o Ninho? Na nossa região tem o Ninho das Águias, né? Parece mais alto que o Ninho aí em Nova Petrópolis. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo. Que fala sobre o Ninho das Águias. É o vídeo da Oktoberfest. Que a gente ficou em Nova Petrópolis. Então curtam lá. Assistam esse vídeo. Que também é bem interessante. Olha o câmbio ali. Imagina acordar ali naquela barra aqui. Sim. Você estava falando que eu adoro. Aqui deve ser tri... Deve ficar tudo as nuvens baixinhas, sabe? Deve ficar aqui nessa altura. De manhã. É tanto lugar que tem perto da gente que a gente não conhece, né, amor? Não. Então isso aqui a gente nunca tinha ouvido falar desse lugar aqui. Nunca tinha ouvido falar. Olha como o turismo às vezes perto da nossa cidade, né? Tu não precisa ter dias pra fazer isso. Um final de semana basta pra te conhecer muitos lugares diferentes, né? E a cidade, olha ali. A cidade que nós vemos lá de baixo. É muito bonito aqui, muito legal. Uma vista espetacular. Não esqueça de respirar. 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 Cachoeira, três quedas. Sai da rua. Sai da rua pra não ser atropelados. Isso aqui é uma descida rápida, que não tem trilha, é só uma escada. E é aqui no caminho das pipas, o que facilita também, né? Que depois a gente já vai pra vinícola. Então vamos lá. É uma escada íngreme. Mas é uma escadinha de madeira, assim, bem mais fácil o acesso do que as outras. A gente não conhece as outras também. É a primeira que a gente vai conhecer. Mas as outras, pelo que eu li em blogas de viagem, as outras tem uma trilha. Mas que também são trilhas fáceis de fazer. Dicas, protetor solar e repelente. Isso. E lá já dá pra ver a cachoeira, ó. Tem mais pessoas visitando. Dá um tchudum. Rapel. Vamos lá. Agora se a mãe cair, que aí eu não garanto. Daí é um... Strike. Vai na hora três, vamos parar lá dentro da canção. Vou parar de filma. Pesadinha a subida, é? Tá lindo a subida, né? Pra descer, todo santo ajuda, viu? A terceira parada aqui, no caminho das pipas. A vinícola finger. Vamos conhecer. Olha que linda. Olha essa mesinha aqui. Eu quero sentar nessa mesinha, tomamado. Vamos ver o que que tem ali. E agora, amor, onde é que nós estamos? Ah, agora nós estamos na vinícola finger. Apreciando. Não é finger? É finger, né? Ou finger. Deve ser finger. Que é o que em inglês? Pedos. Dá, dá. Agora fala de novo, vou falar sério. Vamos mostrar. Apreciando o moscatel. Agora nós estamos na vinícola... Nossa terceira parada foi na vinícola finger. E agora a gente está apreciando o moscatel. O espumante moscatel olhando as parreiras. Com essa vista maravilhosa. Espumante muito boa. Adoramos. E recebemos super indicações de vir visitar eles aqui. E realmente, atendimento top. E a bebida é muito boa. Caminho das pipas. Tem várias outras vinícolas aqui, né? Vocês podem escolher aquela que quiser para parar. Mas a gente adorou aqui. É, aqui tem vista para o parreiral deles. Aqui, olha. O familiar, né? E são tudo família, assim, né? Vinícolas familiares. Música 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 E agora, vamos lá. Bora, galera. Sete e meia da noite. Vamos para a nossa quarta parada do dia. Viemos jantar. Fomos convidados para conhecer o chalé da Borges. Então, vamos lá? Música Já estamos aqui no chalé da Borges, nossa quarta parada do dia de hoje. O lugar é lindo, né? Muito aconchegante, muito gostoso aqui. Estamos aguardando nossos pratos aqui, tomando um vinho bem gostoso. Vinícola da La Rosa, aqui da região também. E tudo pensado com muito detalhe, sabe? Muito bonito. A dona do restaurante, uma querida, nos recebeu muito bem. E estamos aqui. Vamos mostrar todo o ambiente para vocês. Isso aí, o ambiente e os pratos também. Gente, esse panini de frango com bacon, né? Gente, maravilhoso. A pizza. Olha aqui, não sobrou nada. A pizza de carne de panela, deliciosa. E a cebola caramelizada. E esses dadinhos de tapioca com geléia de pimenta, eu sou suspeita porque eu amo, amo. Estava maravilhoso. Adoramos, super indicamos. Restaurante top, lugar maravilhoso de atendimento, nota 10. E aí, tá gostando, amor? Eu tô adorando, eu adoro. Adoro, né? Muito bom, bom demais. Olha que lugar lindo esse aqui. Fazem eventos, assim, né? Música ao vivo, né? Shopping, finalzinho da tarde, né? Um happy hour nos dias de calor, né? Tá bem gostoso aqui fora hoje. Estamos esperando nossa sobremesa. Vamos experimentar pra ver que deve ser uma delícia. Os sabores. Chegou essa torta deliciosa de napolitano e de ouro branco. Olha só, deve estar uma delícia. Temos que chamar o Léo pra fazer fogo, Dindo. Ele gosta de trabalhar com nós. É, o Léo que gosta de fazer fogo. Aí eu vim aqui porque eu achei que o meu marido tinha esquecido de me trazer o gelo. Mas ele trouxe gelinho pro meu vinho porque eu precisaria botar um gelinho. Tava quente ainda. A gente comprou hoje de tarde vinhos da Finga. Vinhozinho branco é igual um geladinho, né? Tava quente. Vamos lá. Bom dia, galera do YouTube. Olha só como a gente sai da nossa cabana e a gente vem direto para essa vista maravilhosa. Olha que delícia de dia. Olha a paz que tem neste lugar. Sete horas da manhã. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Que seja um conteúdo de viagens, com famílias, para que vocês possam conhecer lugares maravilhosos como esse. E agora a gente está indo tomar um café da manhã. Vamos conhecer, nesse quinto lugar que a gente vai para o nosso roteiro aqui de Rolante, Vamos conhecer a padaria Doce Arte. Todo mundo super indicou. Vamos lá. Música E aqui você encontra também muitos produtos, sabe? Além, né, de padaria. Eles têm todo um mini mercado também. Olha que legal. As coisas rápidas também que a gente precisa. A gente esquece, né, para pegar setor de bebidas aqui, laticínios. Gente, olha as delícias dessa padaria. Olha o nosso café da manhã. Meu Deus, uma delícia. Bom demais. Bora comer. Vamos comer, né, filha? É. Olha só. Virem para Rolante, já sabem onde é que vocês têm que vir fazer lanche, tomar café da manhã e comprar aquele pão quentinho. É aquela cuca. A gente reganhou uma cuca, gente. Estou louca para experimentar. Saindo aqui da Doce Arte, ainda vamos levar para casa muitas delícias. A cuca tradicional. Nós estamos na cidade da cuca, na capital nacional da cuca. E olha só o que eu estou levando para casa. O croissant que eu dei, que eu disse que é a coisa mais maravilhosa do mundo. que eu adorei. Vamos levar para casa também. Beijo. Obrigada, pessoal da Doce Arte. A gente adorou. Estátua do Teixeirinho. Por que era a Teixeirinha? Porque ele tinha 1,65m. E essa estátua é do tamanho real. Vamos ver se é verdade. É verdade. Eu tenho 1,63m. Vamos ver se eu estou do tamanho do Teixeirinho. Quanto que ele tem aqui, não é? 1,65m. 1,65m. É, bem do teu tamanho. 1,63m? Aham. Mas eu estou aqui só com os tênis altos, óbvio. É bem certinho. Ah, não sabia que isso aí é. Tem que ser mais alto que eu. Agora eu não quero. Vai lá, ô. Vai lá com 1,80m. Vamos ver. Olha, com um casal bem legal. E aqui, terminando a rua coberta ali, né? E na rua principal, a gente tem a casa da colônia. Vamos ver se é. É casa da colônia. Então, pelo que a gente viu, tem bastante produtos coloniais aqui. Típicos da região. Então, aqui é a casa da colônia. O espaço é público, né? Cedido, então, pela Secretaria de Agricultura. Onde nós fazemos as cucas. Tem o trabalho dos artesãos. E acontece a feira de produtos naturais também, né? E as vinícolas expõem seus produtos aqui. Na verdade, é uma trine de negócios, vamos dizer assim. Ah, que legal. Eu vou te mostrar como que é o nosso amassar a cuca. Ah, que legal. Lidia, me conta o que é a massa da cuca, mais ou menos, assim. É tipo uma massa de pão? É, é tipo uma massa de pão. É farinha, açúcar. A gordura que a gente utiliza é o ganho de porco e manteiga, né? A água de gordura hidrogenada, essas coisas aí digitalizadas não. E condimentos aí, né? A mozostada, a rasta de limão suciliano, açúcar de baunilha. E um ovo pra cada cuca também vai. Ah, tá. Já tá quase no ponto, tá? A gente cobre um pouquinho lá. Não queimar aqui nos cantinhos, já que é tudo manual, a gente só tem termômetro, não sabe como é que dá a temperatura e tal. É tudo meio... Olha só. A gente levou aqui. Aqui vai ter as cintas. Olha o que amor. É um menininho, né? É, é um menino. Mostra o topete aqui. Sim, mostrando. Quer pegar, filhão? Já bota no carro. Vamos levar pro chacra. Já vou avisar pra minha mãe que tô levando. Olha o que que vai ter lá na chacra agora, ó. Acabamos de ganhar a Uni. Cada um com seus pedra ganha um cabentinho. Eu não falo nada, amor. Ele só vai te cheirar. E olha como o pedra é aqui. Passa a mão pra te ver. Eu tô nunca passando a mão no meu verde. Só não pode encostar nas patas. Ele disse que daí ele... Olha. Que bonitinho. Oh, que bonitinho que você é. Oh, vou devolver. Passa pro Instagram. Passa pro Instagram. Passa. Passa pro Instagram. Passa pro Instagram. An angel sent down to this world I love you more than words could ever say Every day is a new beginning Life is just a game, you're winning Every time you look, an open door So run right out, there's chairs in the sunlight Nothing left to do but do right Martha, you're the one my heart beats for Martha, my darling, your name I keep calling